Levante a cabeça A luta da sua vida se findar Você não foi chamado pra perder O nosso Deus é só vencer O vale é que Deus vai te falar Te falar Por onde é que você vai passar? Você vai passar Sozinho sei que você não está Afronta, sei que tentam te calar Mas Deus por você vai lutar Debaixo da unção Segura em suas mãos Sempre em oração Deus te livra da prisão Tem que acontecer Todos vão ter que ver O milagre em sua vida Mesmo que ninguém mais acredita Não acredita E pensa que você é só um sonhador Mas Deus vai fazer acontecer Todos os sonhos pra você E se alguém pensou que era o seu fim O seu fim Vai ver sua história, Deus mudar Tudo isso pra provar que Ele é Deus Agindo, Deus, quem impedirá Só resta ver você brilhar Foi Deus quem te escolheu Você é vencedor Levante as mãos pro céu Tua vida é do Senhor Tua vida é do Senhor Você precisa saber Que Deus é com você Tome posse da vitória O vale é que Deus vai te falar Te falar Por onde é que você vai passar Sozinho sei que você não está Afronta, sei que tentam te calar Mas Deus por você vai lutar Debaixo da unção Segura em suas mãos Sempre em oração Deus te livra da prisão Tem que acontecer Tem que acontecer Todos vão ter que ver O milagre em sua vida Debaixo da unção Segura em suas mãos Sempre em oração Deus te livra da prisão Tem que acontecer Todos vão ter que ver Todos vão ter que ver O milagre em sua vida Tem que acontecer Todos vão ter que ver O milagre em sua vida O milagre em sua vida Tome posse do milagre em sua vida Tome posse do milagre em sua vida